Viva, pesada, esporto, modéstia, frateiro Dessa vida eu me criei como um papai fazendeiro Dessa vida eu não largo, não deixo ela não Sou banqueiro, modéstia, eu quero ver o baldejado Seu porra, você me Puxa, seu porra Viva, pesada, esporto, modéstia, frateiro Dessa vida eu me criei como um papai fazendeiro Dessa vida eu não largo, não deixo ela não Sou banqueiro, modéstia, eu quero ver o baldejado Viva, pesada, esporto, modéstia, frateiro Dessa vida eu me criei como um papai fazendeiro Dessa vida eu não largo, não deixo ela não Sou banqueiro, modéstia, eu quero ver o baldejado E o oi na pista, meu nome tem fama Vou derrubar, o oi na face eu vou roubar Valeu o oi, valeu o oi, esse vaqueiro é bom de gato Valeu o oi, esse vaqueiro é bom de gato Esse vaqueiro é bom de gato, valeu o oi, esse vaqueiro é fechado